Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Cara, são 1h56 da manhã e eu tô gravando esses vídeos numa alegria, cara, numa felicidade Porque, beleza, ganhamos um jogo que eu acho que a gente tinha que ganhar Acho que a gente fez um placar ali natural, não foi? Porra, um 4x1 que a gente olha e fala, que mérito ter construído um 4x1 Foi um 4x1 que era pra ser 5, que era pra ser 6, que era pra ser 7 Acho que o Atlético em algum momento tira o pé e perde a possibilidade de ter uma goleada histórica Sua maior goleada na história do futebol sul-americano ali, em competições internacionais Então não é por isso que eu tô feliz, não é por isso que eu tô celebrando É porque a gente viu algumas coisas de um time muito bom Porque a gente viu alguns momentos, algumas características, alguns lapsos, algumas pílulas De um time que pode ser campeão, de um time que pode chegar longe De um time que pode alcançar tudo que deseja E é um sentimento que eu fico assim Ou o Atlético, ele fortalece esse sentimento a cada atuação Ou o Atlético enfraquece esse sentimento a cada atuação E nos últimos 5 jogos, eu acho que a gente viveu altos e baixos Mas o sentimento durante esses 5 jogos É que esse time pode ser campeão Esse sentimento que esse time pode ser campeão, ele tá cada vez mais fortalecido Ele tá cada vez mais concreto Ele cresce e melhora conforme o Atlético vai crescendo e melhorando Ele cresce e melhora conforme o Mastriani apresenta a melhora no seu futebol Conforme o Zapel apresenta a melhora no futebol Conforme o Atlético Começa a estabilizar defensivamente São dois gols sofridos nos últimos 5 jogos 31 finalizações pra gente sofrer um gol Se a gente consegue manter essa média no campeonato brasileiro Meu Deus do céu A gente não vai tomar gol e consequentemente a gente vai brigar pelo título Mas enfim, é bem provável que a gente consiga Mas tudo bem, a gente sonha alto Não tem problema quanto a isso E acho que um dos fatores da gente tá crescendo também A nossa dupla de laterais É uma vantagem absurda que o Atlético tem Gente, faz muita diferença você ter esses dois laterais Que cara, ajudam muito o seu jogo Porque o lateral Ele é um cara que ele vai Ele é uma posição ali Ele é um personagem do jogo Que ele vai estar na fase defensiva Na fase ofensiva E na fase de construção Nos três momentos do jogo Você vai ter ali Seu lateral sendo uma peça importante Então Esquivel e Godoy Defensivamente Seguros Construindo Acho que são dois jogadores que dão sequência à jogada Tem bom passo Tem boa capacidade De fazer o jogo acontecer O que é muito importante Porque o Atlético é um time que tende E que quer ficar com a bola E chegando à frente A gente acabou de sair de um jogo Em que Godoy dá duas assistências E o Esquivel dá mais uma Então Pode não ter sido o jogo dos sonhos desses caras Mas a gente começa a olhar pra dentro de campo E a gente começa a ver algo que por exemplo A gente tinha em 2018 Com Lloyd e com Jonathan A gente sabe quanto esses dois caras Foram importantes Na formação daquela equipe Em 2022 Com o Abner e com o Kelvin Dois jovens Fundamentais ali Numa campanha de vice-campeonato de libertadores Se você voltar atrás Você vai lembrar De outras temporadas Que o Atlético teve laterais Extremamente influentes Sabe? No título brasileiro de 2001 Até hoje O torcedor do Atlético Ele guarda com muito carinho O que foi o Fabiano E o que foi o Alessandro Naquela equipe Eram jogadores Extremamente intensos Eram jogadores Extremamente capazes Ali de atacar Defender Eram jogadores assim Que você olhando o jogo E eu já peguei pra rever A reta final do brasileiro de 2001 Você fica Meu Deus do céu Os caras não paravam De correr um minuto E eu vejo em Godói esquível Cara, é a melhor dupla de laterais Do futebol brasileiro A melhor Assim A do Flamengo é muito boa também Mas tirando É Tá ali junto com a do Flamengo Melhor que Piqueires e Mike Melhor que Bustos e René Melhor que Samuel Xavier e Marcelo Melhor É melhor Isso porque a gente ainda não tem O Godói desempenhando O que a gente espera Que o Godói pode desempenhar O Cuca Ele tem que Forçar um pouquinho Ali no Godói Para com isso De botar o Madison O Cuca tem que dar Uma sequência ali pro Godói O Godói explodido Vai ser ainda mais prazeroso Hoje o Godói Em muitos momentos Não era o lateral do Atlético Era o ponta E eu sei que ele jogou de ala Mas eu tô falando Que ele era o ponta Tanto que ele deu duas assistências E o Godói Ele pode fazer esse papel Em muitos momentos Era o Canob Flutuando por trás ali Do Maestrani Como o segundo atacante E o cara da amplitude Era o Godói Hoje eu sinto muito mais Confiança no Godói Abrindo o jogo pela direita Do que qualquer ponta Do Atlético E olha Que eu volto a repetir Não tá na sua melhor forma Mas é um jogador Que consegue juntar Força física Explosão Capacidade de diálogo Capacidade de associar Capacidade de Entrar na área E acertar uma decisão Talento No último terço Então Então De alguma forma A gente encontra Até A partir desses jogadores Uma solução Pro maior problema Hoje do Atlético Que é essa questão Do ponto Que é essa questão Da chegada à frente E beleza O Godói Querer vir jogar no clube Cara É muito expressivo É muito 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 expressivo O Godói tá bem É importante Bater nessa tela Mas o Esquivel Tá Outras idades Falar sobre o Lucas Esquivel Cara É prazeroso Porque Assim Vocês sabem Quanto eu gostei Do Abner Vocês sabem Quanto eu valorizei O Abner Nessa passagem dele Pelo Atlético É inegável É o tipo de jogador Que a gente Tem certeza Que vai explodir No futebol Europeu O Lucas Esquivel Não tem mais Doze Dezesseis meses De Atlético Não tem É um jogador Que o Atlético Encontrou No último colocado Do campeonato argentino Pagou merreca E cara Assim Talvez tenha encontrado Um jogador De um nível Melhor do que Os que tiveram aqui Recentemente E olha que o Atlético Teve duas das grandes Revelações Do futebol brasileiro Na lateral esquerda É esse O tamanho de confiança Que eu tenho No jogo do Esquivel Porque cara Não erra O Esquivel não erra O Esquivel Dá sequência Em todas as jogadas O Esquivel Cara Tem um poder De associação bizarro A bola bate no Esquivel A jogada Dá sequência Bate no Esquivel Dá sequência E alinhado a isso É um Esquivel Que tem muito mais liberdade Para atacar Nesse Nesse momento Com o Cuca Do que tinha Na temporada passada E cara Assim A gente tem um camisa 10 De elite E parece que a gente tem Outro camisa 10 Pelo lado esquerdo Tamanha capacidade criativa Tamanha capacidade De Ter noção Do que está fazendo De olhar o jogo De maneira Mais aberta A visão De jogo Do Esquivel É impressionante O cruzamento Que ele faz Ali para o gol Do Maestriani Impressiona Impressiona É o que eu falo Para vocês O Atlético Tem um dos times Mais talentosos Do futebol brasileiro Ah mas o Varela Isso Mas o Mike Aquilo Mas o Marcelo Lá Mas o René Lá Mas o Piqueires Lá Mas o Marlon Lá Mas Irmão Para mim É blá 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 Eu sei o que eu vejo Toda semana No cap E eu sei o que eu posso ver Ou na real Nem sei Porque eu vou ser bem Sendo para vocês Que eu não imaginava Que o Esquivel Alcançaria esse nível Não Eu tenho certeza Que o Godoy Pode melhorar Mas que o Esquivel Alcançaria esse nível Para mim É uma grandiosíssima Novidade É uma grandiosa Assim É uma grandiosa Nova percepção Mas Eu quero descobrir mais E acho que esses dois caras Podem ser o diferencial do Atlético O diferencial do Atlético Não necessariamente Está nos pontos O Atlético Tem outros times Aí no futebol brasileiro Como rivais Que tem o diferencial nos pontos O Atlético Pode ter seu grande diferencial Nas laterais No seu camisa 10 E no seu camisa 9 Que eu vejo São os principais pilares Desse Atlético Valeu pessoal Tamo junto É nóis E outra dica Que eu dou para vocês Desfrutem da melhor dupla De laterais Do futebol brasileiro Valeu Tamo junto É nóis Vou mudar aqui Vou mudar aqui a cor Que agora é hora De editar vídeo Valeu 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 Do futebol brasileiro Do futebol brasileiro